Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda mais uma vez. Hoje eu vou falar sobre um dos temas mais difíceis na oncologia, que é o momento de dar notícia para o paciente que acabou de fazer uma biópsia, no caso aqui, o câncer de próstata, de que o diagnóstico foi positivo. Em geral, essa preocupação dos homens com câncer de próstata começa desde a época do preventivo, quando detecta um PSA um pouco alto. E o urologista solicita uma biópsia da próstata. Nesse momento, as dúvidas surgem, e eu já fiz alguns vídeos abordando quais são os passos de uma biópsia de próstata e quais são os riscos e benefícios. Mas hoje eu vou abordar uma próxima etapa, que é quando esse homem já recebeu o diagnóstico, abriu o papel e viu lá adenocarcinoma de próstata. E surgem várias dúvidas. A principal delas é que, na maioria das vezes, esses homens não têm nenhum sintoma. E chegam para o médico questionando quais são os possíveis sintomas que ele poderia sentir em relação à doença. 80% dos homens que detectam o câncer de próstata não sentem absolutamente nada. Mas é muito comum em homens acima de 50 anos um desconforto para urinar leve, o jato mais fraco, acordar mais vezes durante a noite. Isso, às vezes, pode ser confundido com o câncer de próstata. Mas a mensagem é, a maioria das vezes, o câncer de próstata não causa nenhum sintoma. Só em 20% dos casos, esses sintomas urinários obstrutivos podem estar relacionados à doença. Bom, quando você pega uma biópsia de próstata com o laudo adenocarcinoma, o mais importante, uma das informações mais importantes, é a nota de glissom, que nada mais é do que a agressividade da doença. Isso está discriminado, muito destacado em cada fragmento. E esse glissom, que é uma agressividade que vai de 2 até 10, geralmente é usado para categorizar, para dividir a doença em três grandes grupos. Aqueles homens que têm a doença até 6, de 2 a 6, são enquadrados como câncer de próstata de baixo risco. Aqueles que têm a doença de agressividade 7, com risco intermediário, e de 8, 9, 10, de alto risco. Por que essa informação é importante? Com a agressividade da doença, o seu médico vai calcular a extensão da doença, chamado estadiamento. A doença pode ser detectada na fase inicial, onde ela só está restrita na próstata, ou no estadio mais avançado, onde ela já circula no sangue inteiro e já comprometeu os ossos e outros órgãos. A escolha do melhor tratamento vai se basear basicamente em três pilares. Um, a idade desse homem e as condições de saúde que ele tem. Por exemplo, um homem de 50 anos, mas com muitos problemas de saúde, como diabetes não controlado, pressão alta, obesidade, tabagismo, histórico de já ter tido, por exemplo, eventos como o AVC, que é o derrame, ou mesmo infarto, eles têm uma alta probabilidade de terem complicações relacionadas a outras doenças, que não o câncer de próstata. Para esses homens, a estratégia, em alguns casos, pode ser até um acompanhamento do câncer de próstata sem a necessidade de um tratamento imediato, dependendo da situação. Em outros casos, homens com muita vitalidade, com seus 75, até um pouco mais de idade, mas com um câncer de próstata de altíssima agressividade. Para esses homens, o tratamento com cirurgia ou radioterapia, ou mesmo formas combinadas, podem ser usados. Então, como eu falei, o primeiro pilar é a saúde do homem e a idade, a vitalidade. O segundo pilar importante é qual a agressividade da doença. Então, essa escala de glissom dá o tom do quanto a doença, o câncer de próstata, é agressivo. E qual a probabilidade do urologista precisar de mais de um tipo de tratamento naquele caso. E o terceiro pilar é a extensão da doença. Doença localizada, em geral, tratamos com uma modalidade. Doença mais avançada, nós tendemos a combinar os tratamentos. Então, essas são as principais informações que um laudo de biópsia de próstata nos traz. E são informações muito relevantes, que vão ser combinadas com exames de imagem, como a cintilografia e a ressonância magnética, para que o seu urologista, o seu oncologista, consiga montar um panorama e propor a melhor estratégia de tratamento individualizado em cada caso. Bom, espero mais uma vez que essas informações tenham sido úteis e nós da clínica Uruonco seguimos inteiramente à disposição. Muito obrigado. Mais uma vez, até a próxima.